No pavilhão montado no Parque de Exposições, é possível conhecer todo o processo de produção da carne, com tudo o que há de mais moderno para que o produtor consiga abater o gado em menor tempo possível. Economia de tempo e dinheiro. Tudo começa com a genética. A empresa que o Walter trabalha exporta sêmen para países como Panamá, Colômbia, Costa Rica, além de vários estados aqui no Brasil. O benefício desse produtor é ter animais com alto valor genético, fêmeas, principalmente as fêmeas que ficam no rebanho, com habilidade materna muito boa, e os bezerros, que desmamam muito bem e acabam muito mais rápido no frigorífico, mais conversão alimentar, melhor acabamento na carcaça e, por consequência, melhor rendimento na indústria. Também tem modelo de confinamento, um espaço que o rebanho fica recebendo alimentação específica para ganho de peso. E ainda equipamentos que ajudam no manejo, como, por exemplo, a seringa. Esse caminho por onde os animais passam até chegar no lugar para receber vacina ou mesmo serem pesados. E ainda tem outro equipamento em que é possível acompanhar toda a evolução do ganho de peso. A hora que o animal passa pelo corredor para entrar na balança, o bastão já faz a leitura, vem para a balança e aí já tem toda a informação do animal. O peso anterior, com isso o pecuarista já consegue saber o peso ganho, a média de peso ganho diário e consegue classificar o animal se vai para abate ou se vai retornar para o pasto. Nos estandes tem ainda maquinários e exemplos de cultivo de pastagem juntamente com o de árvores, que podem ser vendidas para móveis. No caso, esse exemplo é do mogno africano. Goiás exporta carne para o Oriente, para a China. O crescimento do mercado internacional como nacional resulta na criação de empregos. 22% dos trabalhos com carteira assinada no Estado são gerados graças à pecuária. E não para por aí. O PIB do Estado de Goiás é basicamente do agronegócio. E a carne, o setor pecuário, detém quase mais de 50% desse PIB vem do comércio da pecuária. No final da visita, ainda tem degustação da carne. Convidar toda a população que venham conhecer a cadeia produtiva do boi, que está dentro da exposição agropecuária. Nós temos aí a integração lavoura-floresta, pastagem-floresta. Nós temos toda a parte de insumos, toda a parte de manejo, toda a parte de sanidade, que está aqui sendo mostrada de uma forma séria e de uma forma muito bem conduzida.